Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. Começa agora, dia 20, a quarta parcela liberada pelo governo do auxílio emergencial. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Alô Leandro, boa noite meu amigo, tudo bem? Leandro, eu sou Arimatec da cidade de Queimadas, Paraíba, que é uma empresa de turismo. Leandro, eu gostaria de agradecer imensamente pelas suas orientações no seu canal, muito produtivo, em relação às pessoas que estavam com restrição ao crédito. Ou seja, eu consegui em pouco tempo, Leandro, limpar meu nome e hoje, graças a Deus, eu conquistei o meu cartão Elite do Banco Santander. Valeu meu amigo, obrigado! Gente, o governo começa a liberar agora, dia 20 de julho, a quarta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família. Quem recebe o Bolsa Família serão os primeiros a receber, então, a quarta parcela do auxílio emergencial. Vamos ao calendário e vamos à nota, então. Os 19,2 milhões de beneficiários do Bolsa Família com direito ao auxílio emergencial já receberam três parcelas para os demais trabalhadores, quarta e quinta parcelas do benefício seguem sem definição. Ou seja, quem não recebe o Bolsa Família, ainda a quarta e a quinta não têm definição até a data desta nota, ok? Começam na próxima segunda-feira, dia 20, o pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial no valor de 600 reais. Ou seja, a quarta parcela será, na íntegra, 600 reais. Vocês não vão receber as parcelas diluídas aí, como queria o Paulo Guedes, 500 e 100 reais para os beneficiários do Bolsa Família. Essas pessoas que recebem o benefício irão receber, então, 600 reais na íntegra, na lata, beleza? Os pagamentos para esse grupo são feitos da mesma forma que o Bolsa Família, de acordo com o número do NIS e identificação. Veja, dia 20 de julho, o NIS termina em 1. Dia 21 de julho, NIS termina em 2. 22 de julho, termina em 3. Dia 23 de julho, que termina com 4. Dia 24 de julho, termina com 5. Dia 27 de julho, termina com 6. Dia 28 de julho, termina com 7. Dia 29 de julho, termina com 8. 30 de julho, termina com 9. E 31 de julho, termina com 0. O calendário do saque da quarta parcela do auxílio emergencial para quem faz parte do Bolsa Família, segue, então, este calendário. Os beneficiários do Bolsa Família vão receber mais duas parcelas de 600 reais seguindo o calendário de pagamento do próprio programa. Assim, a quinta parcela será paga entre os dias 18 e 31 de agosto. Então, fique ligado que vocês irão receber no próximo mês também o valor de 600 reais entre os dias 18 e 31 de agosto, tá ok? No entanto, ainda não foi divulgado o calendário da quarta parcela para os cadastrados pelo aplicativo site Caixa Tem, o site Auxílio Emergencial, tá? Então, para aquelas pessoas que cadastraram pelo aplicativo ou site da Caixa, Auxílio Emergencial, ainda o governo não divulgou qual será a data da quarta parcela para esse grupo, tá? Fique ligadinho, assim que tiver notas, estaremos aqui para publicar para vocês também referente a este assunto, ok? No entanto, para aquele pessoal que cadastrou no Auxílio ou no site Auxílio Emergencial, as regras para fazer o pagamento continuam da forma que Paulo Guedes havia anunciado, certo? Ele quer pagar 500 reais no início do mês, 100 reais no fim do mês, 300 reais no início do mês e 300 reais no final do mês, completando 1.200 reais para dois meses, tá? Diluídos aí em dois meses. No entanto, vejam a nota que foi dada. O pagamento por mais dois meses do Auxílio Emergencial foi anunciado no dia 30 de junho pelo ministro Paulo Guedes. A proposta é que sejam pagas para os cadastrados no site e aplicativo Auxílio Emergencial, mais quatro parcelas em dois meses, que somarão 600 reais por mês, totalizando 1.200 reais. 500 reais no início do mês, 100 reais no final do mês, 300 no início do mês, 300 no fim do mês também. E quem vai receber a parcela número 3 do lote 1, eu vou deixar para vocês o link do calendário. E quem vai receber a parcela 2 do lote 2, eu vou deixar aqui o link do calendário para vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, no nosso canal. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.